Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live neste sábado de manhã direto de São José dos Campos. Nós vamos avançando, como sempre, a ritmo acelerado com o nosso querido livro aqui, The One Thing, certo? A única coisa, capítulo 16 já, meus amigos. E essa já é a nossa live número 128. 128, 128 lives. Nessa sétima temporada, estamos aqui no capítulo número 16 do livro A Única Coisa. E um livro muito bom, muito bom. Estamos chegando na reta final. Eu acho que o autor, ele já passou ali o grande conteúdo que ele queria passar. Agora, a gente tem alguns ensinamentos de suporte, vamos colocar assim, certo? Então, nas últimas lives, a gente viu a fórmula para implementar essa metodologia da única coisa em nossas vidas. Nós vimos ali os três elementos fundamentais que compõem lá o iceberg, que o autor nos apresenta, que nada mais é do que propósito, prioridade e produtividade. Então, esses foram os temas das nossas últimas três lives. E hoje, avançando para o próximo capítulo, avançando para essa parte 3 do livro, nós temos os três compromissos. Três compromissos. É isso que o autor nos diz que é necessário para mantermos a metodologia da produtividade que ele apresentou na live anterior, no capítulo anterior, no caso. Então, ele fala que atingir resultados extraordinários através daquele time block, de você reservar blocos de tempo, partes da sua agenda, para fazer a sua única coisa, requer compromisso. Não basta você ir lá no seu calendário, abrir o Google Agenda ou alguma coisa do tipo e lá colocar que das oito ao meio dia você vai trabalhar na sua única coisa e aí esperar a mágica acontecer. Não é por aí. Você precisa de mais alguns pontos importantes, interessantes, na verdade são compromissos, para que as coisas corram conforme o esperado. E aí ele traz, já na primeira página desse capítulo, uma citação aqui que eu gravei, registrei aqui nas minhas anotações, para passar para vocês que é o seguinte. Nada é mais fútil do que fazer o seu melhor usando uma abordagem que não entrega resultados equivalentes aos seus esforços. O que o autor está querendo nos dizer quanto a isso? Você precisa desprender todo esse esforço que você está comprometido a fazer nas coisas certas, nas direções certas. Não basta você ficar fazendo um hard work, hard work, hard work, se você não tiver um smart work. Se você não souber usar todo esse esforço contínuo nesses time blocks, que é o que ele pede na produtividade, se não houver um pouco de inteligência por trás. Faz sentido, não faz? Então, bom dia para vocês que estão entrando nessa breve introdução sobre a nossa live de hoje, que será curta, então, sobre esses três compromissos. Direto ao ponto, sem muitas delongas, porque eu acho que nem é necessário, vocês vão captar as ideias. E aí, se não captarem, a gente continua a nossa discussão por mensagens e coisas do tipo, certo? Então, meus amigos, quais são os três compromissos? Três compromissos, três coisas que a gente precisa ter em mente quando vamos implementar esse sistema de gerenciamento de tempo, que é o time block que a gente viu na live anterior. Inclusive, aproveito para fazer aqui o meu pitch. Se você não assistiu a live anterior, ela ainda está disponível no grupo do Telegram do BinderCast, que é um grupo silencioso, onde só eu mando mensagens. Não é porque eu sou egoísta, não é porque eu sou um babaca, é porque eu não quero te perturbar com mensagens sem sentido. Então, lá no grupo do Telegram, eu mando apenas as lives, elas ficam salvas lá com os links no YouTube. Se você não assistiu a live de ontem, que foi bastante interessante sobre produtividade, talvez aí, vou até arriscar, que você nem precisa procurar muitas coisas além do que foi dito na live anterior sobre produtividade, certo? Portanto, feito esse convite, você entra no link do grupo do Telegram através do meu perfil, no link do meu perfil. Quando acabar essa live aqui, você entra lá e você consegue entrar no grupo, beleza? Então, os três compromissos são o seguinte. O primeiro é você seguir o caminho da maestria. O segundo é você sair do modo empreendedor e ir para o modo intencional. E o terceiro é você viver o ciclo de prestação de contas. Precisei usar minha cola aqui, certo? Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre esses três compromissos, sendo que o último é o mais importante, de acordo com os autores aqui da Única Coisa. Então, o primeiro é sobre seguir o caminho da maestria. E aí, a gente tem algumas ideias bem interessantes sobre isso, que o autor apresenta, os autores apresentam, que é basicamente a seguinte ideia. A maestria, por muito tempo, ela era vista como algo, como um fim, como você atingir o topo de uma montanha, certo? Então, você tinha aquele olhar do mestre, que após um longo caminho, alguns anos, ele chegou ao posto de atingir a maestria. Ele é mestre naquilo que ele faz. Então, aqui, uma ilustração fácil para a gente, e é até o que ele apresenta em algum momento, é o mestre, por exemplo, de uma arte marcial, do judô, vamos dizer. Então, a gente tem um mestre do judô, faixa preta, um cara fodido, atingiu a maestria naquela técnica. Então, a gente olha para ele e fala, caralho, ele chegou ali no tom para o máximo, ele chegou no fim, onde ele queria. E ainda, para jogar um pouco mais de névoa em cima da visão certeira e nítida, a gente ainda tinha a ideia, por muito tempo, como os autores apresentam aqui, que as pessoas que tinham esse nível de maestria, que dominavam técnicas, e aí não só artes marciais, como qualquer outra coisa, escrita, música, enfim, pintura, todo tipo de arte ou de criação, eram pessoas muito talentosas, que nasceram com essa porra dentro de si, e conseguiam desempenhar essa função muito bem, sem muito treino, sem muita prática. Então, a gente tinha essas duas ideias, que não fazem muito sentido, se a gente for analisar que a maestria, na verdade, ela é o caminho, e não o fim. A maestria, você tentar atingir a maestria, ou você aceitar a maestria na sua vida, é você trilhar um caminho, é escolher trilhar um caminho, não é o fim de nada, você não vai chegar no topo da montanha, não é o topo da montanha, é a escalada da montanha, é a maestria, que é você, de forma diligente, de forma consistente, de maneira paciente, seguir praticando, desenvolvendo a sua técnica, o que seja lá o que for, o que você tiver que fazer, a sua única coisa. Para muita gente, a única coisa é escrita, por que não? Para outros, é analisar, sei lá, o mercado financeiro. Eu não sei qual é a sua única coisa, mas ela se aplica para... Essa ideia da maestria se aplica para qualquer coisa. Você tem, provavelmente, na sua profissão, algum tipo de atividade básica e rotineira, que pode te levar a ser um dos grandes líderes, um dos grandes exemplos na sua área, ser feito com maestria. Portanto, a ideia é justamente você optar... Primeiro, tomar consciência que a maestria é um caminho, você escolhe trilhar por ele, onde, como eu falei, consistentemente você estará praticando, seja lá o que for, e assim você vai se desenvolvendo, né? E aí ainda, o outro mito do talento, que eu acabei de apresentar aqui para vocês, sobre o cara que, porra, você olha para o... Sei lá, Stephen King, que foi um cara que ele citou também recentemente aqui no livro, eu não falei nas lives. Mas Stephen King, porra, ele é um autor que produz muito, cara. Ele produz muito, 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 muito. Ele escreve demais. E as obras dele, eu acho que... Ele, se eu não me engano, eu acho que todas as obras dele viraram best-seller, alguma coisa absurda assim. Então ele é um cara que escreve. Esse é o craft dele, né? Esse é o ofício do cara, escrever. E aí você olha para ele e fala, porra, o Stephen King tem sorte, né? Ele nasceu com esse talento para comunicação escrita. Eu sou um merdinha, jamais chegarei aos pés do Stephen King. Mas o que você não percebe é que ele escolheu o caminho da maestria e desprendeu um tempo anormal em cima dessa prática, né? Todos os dias, e aí eu já li a biografia. Não é bem uma biografia, né? Ele escreveu o... O título do livro é sobre a escrita, né? Ou on writing, né? Em inglês. Eu não sei qual é o título em português. Mas ele fala que todos os dias de manhã ele escreve. Então ele, de alguma forma, está usando a técnica da única coisa do time block. E até esse é um dos motivos para o autor citar o Stephen King aqui no livro. Mas ele está usando isso. Ele está pegando a coisa mais importante que ele tem para fazer na vida, que é escrever e alocando isso como prioridade no seu dia. Tem um tempo para isso. Tem um bloco de tempo para isso. Então, esse cara optou pela maestria e é isso que o autor está querendo dizer. É você entender também a regra das 10 mil horas, né? Que já foi muito falado. Talvez alguns de vocês saibam. Alguém que está me ouvindo, vai. Para só eu não ficar falando, falando, falando. Você já ouviu falar da regra das 10 mil horas? Se você já viu, deixa uma joinha aí. Manda um emoji afirmativo. Se você já ouviu falar da regra das 10 mil horas. Se a maioria já ouviu, eu passo para frente. Se não, eu explico aqui um pouquinho sobre a regra das 10 mil horas. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Maravilha, mais da metade. Então, eu não vou falar. Mas a regra das 10 mil horas, em linhas gerais, é a ideia de que para você dominar algum ofício, alguma prática, você precisa de 10 mil horas de execução. Mas, tem um ponto importante aqui, sobre isso. Sobre a regra das 10 mil horas. É que não basta você desprender 10 mil horas de atividade, né? Deixa eu reformular a frase. Não basta você executar alguma tarefa, algum ofício, alguma coisa que você quer dominar, por 10 mil horas. E isso te fará ser o mestre. Ou atingir a maestria. Não. Tem um ponto importante, que é você ter loops de feedback. Você precisa estar aprendendo com a sua própria prática. Você precisa estar colhendo um feedback, um comentário, alguma opinião sobre o seu trabalho. E daí, a importância de você também ter um mentor, ou ter um mestre, ter um coach, seja lá o que for, um professor. Ou então, até mesmo a sua própria audiência, se você for um criador de conteúdo. Você precisa ir renovando isso. Não basta, tipo, eu aqui, sei lá, nunca toquei porra nenhuma na minha vida, pegar um violão e começar a bater nas cordas por 10 mil horas seguintes. Provavelmente, eu vou evoluir bastante. Mas, não se compara à evolução que as 10 mil horas trariam, se fossem ali apoiadas pelo suporte, pelo feedback de algum mestre, algum mentor, alguma coisa assim. Então, o ponto aqui, para a gente finalizar esse primeiro compromisso, é o seu compromisso com a maestria. Porque a maestria, ela apresenteia as pessoas com o esforço. Ela supera os talentos. Então, ele até tem uma frase aqui que, de certa forma, eu já vi também bastante batida na internet. Eu não sei se vocês já viram. Mas, a frase que é batida na internet é que o hard work, ele ganha do talento toda vez que o talento não tem o hard work. Então, tipo, o trabalho duro vence o talento toda vez que o talento não tem trabalho duro. Então, a pessoa que nasce talentosa, mas não trabalha consistentemente, diligentemente, pacientemente, ela vai tomar no cu e vai perder para o cara que faz isso. Então, essa é a ideia da maestria, é você abraçar o conceito das 10 mil horas e se tornar um mestre naquela atividade que é mais importante para você, certo? E aí, a gente vai para o segundo compromisso, para a gente não nos alongar muito por aqui, que ele fala sobre a ideia de você sair do modo empreendedor e ir para o modo intencional. Então, o que Raios quer dizer com isso? Sair do modo empreendedor. Ele diz que o modo empreendedor é um modo natural de nós, seres humanos, irmos atrás das coisas, começarmos a fazer alguma coisa. Então, para ilustrar de uma maneira muito simples, todo mundo entender, todo mundo ficar na mesma página, a gente seguir para o próximo compromisso, captar essa ideia, tentar executar e ir para o próximo, é o seguinte, o modo empreendedor é eu falar para você cortar lenha, certo? Ou melhor, você precisa me trazer lenhas para a fogueira e nós estamos na floresta. E aí, eu falo, por favor, traga-me lenha. Aí, você vê uma porrada de árvore, tem um machado ali perto, aí você fala, vou derrubar essa árvore com o machado. E aí, você começa a bater. Então, você começa a bater, bater, e você consegue a porra da lenha. Você tira lá, depois de muito esforço, você consegue a lenha. O ponto aqui é que esse modo empreendedor é o modo do ser humano que age com bastante energia, com bastante iniciativa, que faz as coisas acontecerem, mas as coisas que vêm naturalmente, o que já está dentro de si, né? Então, nesse exemplo besta que eu dei para vocês, cortar lenha com o machado é o que é esperado, talvez, assim, é o que é fácil, né? O que está aqui na nossa... Está na nossa frente, está na nossa mão, assim, tipo, é o que vem mais natural para a gente. Porra, é só eu bater o machado na árvore que ela vai cair, eu vou cortar em pedacinho, vai dar um puta de um trabalho, vai encher minha mão de calo, mas eu consegui a lenha, certo? A sugestão do autor é que nós precisamos sair desse ponto porque a gente acaba atingindo um teto de execução de tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente tem habilidade para executar. Então, a gente acaba atingindo um teto onde o modo empreendedor, aqui que ele diz, não consegue superá-lo. Por isso, a gente precisa ir para o modo intencional, onde a gente faz as coisas que não vêm naturalmente. A gente está alinhado com a intenção, como o nome já diz, de ultrapassar, seja lá qual barreira, qual obstáculo for. Então, no nosso exemplo besta aqui, a pessoa que tem o modo intencional dentro de si, que desafia as suas próprias experiências, os próprios conhecimentos, está preocupado em aprender mais, ela se perguntaria, beleza, onde está a motosserra? Foda-se que tem um machado do meu lado. Cadê a motosserra? Como eu uso essa motosserra? Como que eu ligo esse negócio? Como que eu bato na árvore? Como eu derrubo ela? Então, a ideia que é a provocação do autor nesse sentido, é você sempre buscar novos sistemas, novos processos, novas formas de fazer as suas coisas. E aí, trazendo para o campo da produtividade, do time block, que é o que ele fala, é a gente ficar o tempo todo questionando ali, na medida do possível também, não vai ficar noiado com isso, mas é você pegar modelos e sistemas e tentar sempre adaptar as coisas que você faz, que tem a ver com o lance da maestria, é sempre uma evolução. Aliás, para falar um negócio da maestria, tem uma história interessante aqui de um dos caras que parece que era um dos grandes... Agora acabei de achar a página. Foi um fundador do judô, esse cara, fundador do judô, você imagina, é um puta de um mestre, o cara chegou lá do fim da vida dele, faixa preta master, e aí, quando ele estava próximo da morte, ele puxou os discípulos dele lá e falou o seguinte, cara, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com a minha faixa branca. E aqui a gente vê esse ponto da maestria que é muito interessante, que a maestria, o que muitos não percebem, na verdade é um grande senso de humildade, é se colocar como aprendiz o tempo todo. Você é mestre daquilo que você passou, do seu passado, mas o futuro você está aberto sempre para aprender. E eu vejo que essa ideia de sair do modo empreendedor para o modo intencional, é a mesma ideia, até é muito parecido, é você sempre estar aberto a melhorar ali aquilo que você já vai fazendo, aqui como o Marcelão matou a pau aqui nos comentários. Então, meus amigos, isso evita que nós atingimos o platô, aquele chamado platô, onde o nosso nível de execução, ele fica o mesmo. Por quê? Porque a gente subconscientemente nos diz que, beleza, já aprendi isso aqui, eu já sei escrever, imagina, se o, sei lá, no início, depois de cinco anos de carreira, o Stephen King achasse que ele já tinha dominado ali a escrita de romances, ou seja lá, não sei o título, o nome técnico da escrita dele, sei lá se é horror, sei lá como que é. Imagina se ele tivesse se falado isso, Beleza, já aprendi aqui como é que faz. Provavelmente ele não seria o escritor que ele é hoje. Provavelmente eu nem estaria falando o nome dele agora. Então, quando a gente usa esta abordagem intencional e não empreendedora, que é mais desenfreada, que não pensa muito para executar, vai na energia, vai na iniciativa apenas, a gente evita que esses platôs aconteçam na execução, no ofício que a gente tem aí no Time Blocks. certo? Para finalizar, o mais importante é viver o ciclo da prestação de contas. O que raios significa isso? É o famoso Accountability, que tem uma péssima tradução no português, eu não sei outro jeito de falar isso, senão prestação de contas, é você se manter ali em ordem, em dia, com aquelas coisas que você se comprometeu a fazer. então, o próprio compromisso da prestação de contas é sobre compromisso, é você manter ali em dia com as suas entregas. Então, o que ele diz, que esse é o mais importante de todos os compromissos, e ele bate principalmente na questão aqui sobre as coisas inesperadas que acontecem nas nossas vidas. Porque, beleza, vamos parar aqui uns 30 segundos para pensar o seguinte, a gente acompanhando, a gente está executando a única coisa, eu quero atingir resultados extraordinários, então eu fiz o exercício do propósito, eu pensei aqui quais são as minhas prioridades para 5, 1 ano, meses e semanas e dia e para a prioridade agora e o caralho todo, e aí eu cheguei e falei, cara, beleza, agora só preciso ser produtivo, separar aqui os momentos do meu dia, os meus blocos de única coisa, separar o tempo de descanso, separar o tempo de planejamento e, porra, vou atingir aí o meu grande objetivo, mas vem a vida e te dá um belo de um soco na cara, traz alguma coisa que você não estava esperando, certo? E aí, o que você faz? É aqui que vem o ciclo da prestação de contas. Então ele diz basicamente que você tem duas formas de agir quando a vida acontece, que é o que ele coloca, Life Happens. É tipo, porra, essas merda aleatórias que acontecem com a gente, a gente não sabe explicar, sei lá, às vezes pode ser algo drástico como a morte de um parente, de um ente querido, como pode ser o fato de, sei lá, meu computador aqui parar de funcionar e eu uso o computador para trabalhar, né? Life Happens. Então, a gente tem basicamente duas formas de agir em cima disso, né? A positiva e a negativa. A positiva é o prestador de contas, o cara que se mantém firme ali, Compromissado. E a segunda, a negativa, é agir como vítima. Ninguém quer agir como vítima, certo? Então ele fala que a pessoa que age como vítima, ela evita a realidade, certo? A merda acontece, ela olha para aquilo e começa, né? Ou melhor, ela não começa a se perguntar. É justamente a falta de perguntas que é a primeira característica da vítima. Ela vê a merda acontecendo, nossa, aconteceu, né? E aí ela começa a lutar contra a realidade, né? Então ele começa a pensar, porra, eu não concordo, não, né? É o tipo de pessoa que não concorda com fatos, né? Com a concretude da realidade, né? Esse é o tipo de pessoa que se faz de vítima, ela começa a falar, eu não penso assim como o fato aconteceu, o que não faz o menor sentido, né? E aí ele começa a culpar os outros. Porra, isso não é meu trabalho, eu não tinha que ter feito isso, né? Não tinha que ter me preocupado com isso, me parado para evitar esse tipo de dano. E aí você perceba que é um ciclo, né? São as fases desse feedback destrutivo, né? Então começa a apontar o dedo para os outros e aí fala que não era, começa a dar desculpa, porra, não era meu trabalho, não, putz, aconteceu isso aqui, foda-se, né? Fazer o quê? Não é minha culpa. E aí, espera, né? ele para, espera e fica torcendo para o melhor acontecer, né? Então se isso era para ter acontecido, que seja, então beleza, a vida segue assim e ele entra num ciclo vicioso onde a vida vai acontecer, vai interferir ali alguma coisa aleatória, caótica, um cisne negro acontece na vida desse infeliz e ele entra nesse ciclo vicioso que a gente não quer, certo? Então vamos deixar o positivo, o ciclo positivo da prestação de contas é o seguinte, a vida acontece, né? A merda aconteceu na sua vida, você procura a realidade, você procura entender o que de fato aconteceu, como essa merda chegou a acontecer na minha vida, o que está acontecendo agora. Então aí a gente já vê a diferença, enquanto a vítima não se pergunta porra nenhuma, a primeira coisa que o prestador de contas, vamos dizer assim, eu nem sei se é um bom nome essa porra, ele se pergunta o que está acontecendo, ele começa a fazer perguntas e quando ele começa a fazer perguntas, ele começa a entender a realidade, ele começa a compreender a realidade, ele começa a perceber as nuances que fizeram a coisa acontecer como aconteceu, certo? E aí vem outro ponto importante, ele assume a responsabilidade por aquilo, mesmo que não tenha sido culpa dele, na verdade, não importa de quem é a culpa, aconteceu na minha vida, eu sou o responsável pela minha vida, então se o meu computador parou de funcionar e eu perdi dois dias de trabalho, a culpa é minha, a culpa é completamente minha, mesmo que o meu computador tenha parado de funcionar porque teve uma descarga elétrica aqui na minha casa e pifou o negócio e não tinha como eu evitar isso, a culpa é minha, eu que não tinha um notebook reserva que o computador de reserva, deveria ter tido, então você começa a assumir a responsabilidade, exatamente, a Ana Raquel falou, extreme ownership, excelente conceito do nosso Joko Winnick, que foi o autor do livro da quarta temporada Discipline Equals Freedom, ele fala muito sobre essa perspectiva, tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua, então o quarto ponto é você procurar a solução, o que eu posso fazer para solucionar essa porra e vida que segue, meu notebook pifou, o que eu vou fazer, eu posso levar para o cara consertar o mais rápido possível, se ele não consertar o mais rápido possível, talvez vale mais a pena eu comprar um novo e assim, vocês entenderam, e aí ele age em cima da solução, ele reflete em cima do que ele pode fazer e vai agir, então assim, a gente tem esse ciclo de prestação de contas, um ciclo onde você se mantém compromissado em manter o seu ritmo de trabalho, o seu time block você não deixa as coisas tirarem isso da sua vida, não deixa as coisas da vida interferirem nessa sua prática diária, então ele fala muito aqui sobre você, sobre a importância para a gente finalizar, a live está ficando bem grande hoje, nem imaginava que ia ser tão grande, para a gente finalizar, ele fala sobre a importância de você ter alguém como um mentor, um coach, alguma coisa assim, que ajuda a você se manter nesse ciclo de prestação de contas, que é muito papel do coach, isso é um dos méritos do coach, é ele incentivar essas perguntas, essas reflexões, então ao fazer essas perguntas para a pessoa que está passando pelo processo de coach, essa pessoa consegue entender melhor como as coisas estão acontecendo na sua vida e conseguem ter melhores resultados, então ele fala bastante dessa importância que eu achei legal e para a gente concluir aqui algumas, eu acho que foi na live, sei lá, foi uma dessas últimas lives, aí a gente passa aqui e cita uma pesquisa de que 39% ou melhor, uma pesquisa que indica que pessoas que escrevem seus próprios objetivos no papel tem 39% mais chance de atingi-los, de ser bem sucedido, que é um número interessante, eu acho que eu não lembro se eu falei isso, eu sei que eu li isso aqui, aí ele traz essa pesquisa de novo, ele fala assim, mas eu não falei a história inteira, ele diz também que as pessoas que escrevem seus objetivos e enviam relatórios de progresso para os seus amigos tem 77% mais chance de atingir esses objetivos, olha pra você ver que interessante, e é nisso que a gente tem que focar, uma coisa que eu peguei dessa imersão que eu fiz recentemente lá em Santos com o Joel e com o Ícaro, o Joel falou isso, ele falou, bicho, campeão, cara, não se importa com essas pesquisas, essas estatísticas que falam 30% de chance de blá 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 20% a mais, não, o campeão ele quer as estatísticas, as porcentagens que trazem mais chance de sucesso, ele está buscando os 80%, os 90%, ele vai fazer aquilo que é praticamente certo de funcionar, de entregar o resultado, então eu lembrei dessa frase que ele falou lá na imersão, quando eu vi isso aqui, cara, 77%, se é uma pesquisa confiável, então vale a pena você escrever o seu objetivo no papel e mandar para um amigo ou um mentor, se você tiver essa oportunidade, um professor, alguma coisa assim, falar, cara, esse é o meu objetivo, estou comprometido com isso, vou atingi-lo e se você não se importar, toda semana eu vou te mandar um relatório com o meu progresso atrás desse objetivo, veja que interessante, muito interessante, muito interessante, eu nunca fiz isso, mas estou pensando seriamente em fazê-lo, né, então, alta probabilidade de sucesso se você escrever seu objetivo e mandar aí atualizações para algum amiguinho, certo? Essa foi a nossa live de hoje, hoje, desculpa, foi um pouco mais longa, porra, 31 minutos, falei para caralho, ah lá, o Marcelão falou, escreve e torne público seu compromisso, é meio que essa ideia também, é meio que essa ideia também, no caso aqui, a única diferença é você ter aí alguém que te dê um feedback maior, né, isso que tem um feedback maior, mas, bom, para a gente não alongar muito, ficamos por aqui, esses são os três compromissos, espero que tenha feito sentido, são compromissos fundamentais para mantermos a nossa produtividade em linha, então, hoje, nós vimos, como chama, seguir o caminho da maestria, né, sair do modo empreendedor, ir para o modo intencional, e por fim, viver aí, no ciclo da prestação de contas, certo? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela confiança nesse sábado de manhã, espero que tenha feito sentido para você, e ficamos por aqui, amanhã teremos, como sempre, mais uma live, não sei, domingo geralmente eu não faço as nove, né, então, vou deixar aí para ver o horário, provavelmente vai ser dez e meia, certo? Valeu, pessoal, bom sábado, bom fim de semana, descanso para quem vai descansar, trabalho para quem vai trabalhar, valeu!